Com as renúncias de Milton Bivar e Carlos Frederico, presidente e vice-eleitos em abril respectivamente, o Sport mergulhou em um caos político. Obviamente que uma situação como essa influencia diretamente o time em campo. Na última rodada, o Leão entrou na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro e grande parte do elenco, encabeçado por André, reclamou publicamente do atraso de salários. Mikael recebeu proposta do Portimonense por 100 mil euros euros pelo empréstimo e sondagem do Fortaleza. No início do ano, recebeu sondagens do futebol alemão e uma proposta do Gangwon FC da Coreia do Sul. Até o momento, o Sport recusou todas. O mercado está de olho no garoto. Com isso, torna-se inevitável a venda de ativos para tentar apaziguar a situação econômica do clube. Adrielson já deixou a ilha do retiro rumo ao mundo árabe. O jovem Gustavo é constantemente especulado em clubes da Europa. O colega Pedro Maranhão, que pobre o dia de Emparative, informa que Mikael recebeu proposta de clube português. O Portimonense, da primeira divisão na terrinha, teria enviado uma proposta de empréstimo de 100 mil euros, cerca de 625 mil reais na cotação atual, ao Sport com opção de compra após o período de um ano. A direção rubro-negra negou a informação à reportagem do blog do torcedor, porém o veículo confirma que o staff de Mikael aguarda contra a proposta leonina, em nome de Frey Domingos. Além do clube português, o Fortaleza de João Pablo Vojvolda também consultou o staff do jogador de 21 anos, revelado na base do Sport. Em maio, o clube recusou a oferta de 2,5 milhões de reais do Gangwon FC, da Coreia do Sul. Mikael é o artilheiro do time de Humberto Lowzer na temporada, com 7 gols. No caso do Fortaleza, a não vinda do astro Lucas Podolski pode fazer com que Mikael seja uma alternativa viável para o momento. O centro-avante tem contrato na Ilha do Retiro até dezembro de 2023 e a reportagem do Bolavip Brasil apurou que há mais ofertas de clubes do país. e a súa chamada de